O que? Salve galera, mais um vídeo, eu sou o Daniel, e hoje vocês viram a tomar bugado porque eu acordei e do nada, trailer do Kazuya Mishima, tô aqui, tá mano, tá mano, eu acordei, dei cedo né, tô começando a acordar mais cedo, falei pô, vou lá pegar meu café, né, usei minha caneca aqui da upper do Kazuya, será um sinal, porque depois eu senti aqui, abriu o Twitter, pá, o Jeff retweetando o Twitter do Kazuya, então não vai ser um react em sim, né, vai ser um react, vou reagir ao vídeo, mas não vai ser tipo, vai ser minha primeira impressão também que eu vou comentar pra vocês, mas não vai ser tipo, uma coisa que eu nunca vi, né, eu dei uma olhada, eu não fiquei olhando muito detalhadamente também, mas vamos dar uma olhada nesse trailer do Kazuya do nada, porque é do nada, então vou tentar postar essa terça-feira, ia ser um vídeo especial do Leroy, mas ele pode esperar, e se o Red conseguiu fazer a thumbnail, o Red você é um herói, é você um herói de qualquer forma, mas se você conseguir fazer a thumbnail pra hoje, rápido, muito obrigado, porque eu ainda tentei pra você falar que ele tá dormindo, porque ele é o cara da madrugada, mas enfim, vamos lá, tá aqui já, né, trailer do Kazuya vai ser um pequeno react, primeira impressão, vou ficar analisando pra não demorar muito, e depois, semana que vem a gente faz uma análise completa, talvez até tenha mais vídeos, porque mano, parece que a gente tá, o técnico tá espreita, tá, tá espreita, mas eu acho que esses trailers do nada vão ser desses personagens que já foram anunciados, né, já tinha mostrado bem rapidamente, tipo, os que mostraram antes, né, que a gente já sabe que tem, King, no caso o Kazuya, Jin, Lars, Jack, Law, Paul, então, pode ser esses daí, que eu acho que vai ser mais do nada, porque, né, acho que na época até que o Insight foi assim também, quando eu já tinha, porque anunciaram alguns personagens, depois que saiu o trailer, assim, do nada dos personagens que tinham sido anunciados, né, inclusive, alguns vazaram e mostraram depois também do nada, tipo, deve o Jin tinha vazado, seria, o que não era muita surpresa, mas enfim, sem mais delongas, vamos ao trailer, e ele começa a normal, né, eita, alto aqui, mas o Kazuya tá muito, muito louco, mano, então, o golpe muito da hora, não sei se vocês já chegaram a ver, provavelmente sim, né, Então, e falaram que esse maluco, o Z-O-Pressor, é, então, tá bem, é o cara só do trailer, bem, sei já mesmo, realmente me lembraram que ele tinha, tinha um maluco no Z-Tec-No também, é isso velho olha que é o sweep mano aí olha que é muito bonitão caramba o escudo ele é o tando de casa e o fio mano na moral mas tem que falei que o rosto que o sistema dele é se ele vira deve ter mostrado o uau olha isso mano olha se ele tem um rosto de uma volta vou ter que voltar isso aqui olha 3 1 3 1 da frente é um processo de bola que isso é o o o o o a luz e teria a sua mano era amarelo antes ó caraca mano caso eu tava no senhor demais né mano e falar para quem tava com dúvida até sim mas você é mano mano caso já tá hype demais mano tá muito louco esse caso tá os golpes dele e parece que tá com mais mix ups eu acho que ele vai ter esse tipo de opressor né então o que qual é a pressão opressão caso do casuia é o efe então acho que quando ele vira deve alguns golpes vão cancelar em crout dá pra cancelar em corte pudim faz mas o dinheiro mas tem se depois da para a festa eu acho que ele vai se direto com o protesto e aí dá pra você fazer o efe se você quiser e mano e tá com as três novas muito é uma oposta esperar eu acho que vou até fazer hoje é mais mas posso semana que vem porque tá muito doido eu não vou me alongar muito eu tenho que ir para a cadeia na hora que ela achei aqui no prédio mas mano que personagem o caso é sempre raiva eu sinto graças a deus né eu aí tem muito caso eu não tenho que descançar bem não não isso graças a deus né mas eu fui bem o caso eu jogava com o caso eu adorava e eu acho o caso eu naqueles personagens que é difícil mas se você gosta você se dedica a jogar com ele dá pra jogar você vai longe porque ele não é ruim ele é sempre forte mas é que o difícil dele é que ele é forte se você jogar bem e pra jogar bem um char de se você tem que curtir curtir a parada e tentar porra e eu tava raipado no caso é raiva demais você vai e eu parece que está muito muito forte e deve ele vai ficar muito forte muito louco ali ele tem até o power crush parecido com deve de mim e faz assim conta deve e mano eu vou fazer mais esse treino aí passo a passo aí depois então se inscreve no canal para não perder que deixa lá que se você gosta do caso eu deixo lá que você não gosta de deixar lá que também porque o caso eu mereço like senão caso aparecer na tua casa aí não pode pegar pelo pescoço só até tipo você me deixou lá no vídeo é isso então é mano cara que a mão que acorda tipo 6 horas da manhã os carnais eu teria 5 horas da manhã naqueles e 4 da tarde no japão do nada se acorda doidão se acorda doidão é isso tamo junto obrigado quem acompanha esse vídeo espero que tenha conseguido talvez a trase de hoje mas é uma boa causa porque né caso apareceu do nada aí caso apareceu do nada a gente tem que fazer o caso se fosse o lar a gente espera um pouco que o lar não doer a prova de fazer uma coisa mas o caso tá muito da hora comenta aí que você achou comenta aí real sweep novo com extensão nova pelo menos strings novas strings novas no escuro dele é o também imagina é que é um negócio da hora já o b4 também deve ser porque mostrou o primeiro trailer mas não tá muito louco isso aí vai ser meio hard né talvez dois elétricos um negócio que se meio hard mas na hora que acharam comenta aí é o próximo vídeo pessoal muito obrigado e até mais um a antes de sair esquece que hoje tem mais então fora trocar idéia a gente assiste até mais o treino na live hoje depende do pessoal com cola e na live hoje 5 e meia vai estar jogando final fantasy e depois um técnico mas não importa se vai jogando final fantasia e técnico estiver jogando super smash bros quem quer falar de técnico então fala lá é nóis e aí 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 Tchau.